De volta com o Revista do Campo. A quantidade de sangrias nas seringueiras diminui agora no inverno. Neste período seco, aliás, os cuidados com o seringal aumentam. Os produtores devem ficar atentos para evitar o comprometimento das plantas. É inverno e as seringueiras estão desfolhando. Período em que muitos e-veicultores interrompem a retirada de látex. Como é o caso de José, que tem 2.400 pés com 1.800 produzindo. Mas, nesta época, ele vai deixar de colher a borracha verde para garantir uma árvore mais forte na rebrota. Já de olho no pico de produção, entre os meses de março a maio. Agora está chegando uma época já que o leite corta, as árvores vão cair a folha, o frio é igual a sete copas. Chegou agora, ela diminui a produção de leite. Então, nessa época que ela cai a folha e começa a brotar, a gente para. Vamos esperar a chuva depois para começar a produzir. Na hora que mudou o painel, começar a passar o veneno para fungo. Porque na época da chuva, quando você corta, chove, estando molhado não pode cortar porque provoca o fungo. Então, a gente tem esses cuidados aí. Em outras propriedades como esta, Valtuir não vai deixar de colher neste período. O seringueiro deve retirar duas toneladas de borracha, fazendo a série de sete. Ou seja, faz a sangria uma vez a cada sete dias. A colheita é daí três, quatro dias que colhe. Nós colhe ela por semana, quando entrega por semana. Quando é por quinzena, aí nós vai demorar mais oito dias para colher. Com o crescimento da EVI Cultura no estado de São Paulo, há uma preocupação dos escritórios de defesa agropecuária em relação à sanidade das mudas. Estas são produzidas em estufa com substrato em bancadas suspensas. E aqui, Paulo, dá para a gente ver a diferença da muda plantada no solo e dessa aqui com o substrato, né? Exatamente. Existe uma diferença muito grande no sistema radicular. Como vocês podem notarem, a muda em substrato tem um sistema radicular muito vigoroso, muito importante para o pegamento futuro dessa muda. E já a muda produzida no chão, ela tem pouca radicela, pouca raízes, e isso dificulta o pegamento quando essa muda for para o campo. No campo tem bastante praga também que ataca. Precisa porvorizar, sim. Aqui na estufa a gente porvoriza duas vezes por semana. A muda é outra. Para vender é muito mais fácil. O freguês vem aí, ele leva mesmo. Outro cuidado que os produtores de seringueira devem ter é em relação ao manejo, com o espaçamento adequado e não devem incorporar as folhas ao solo. Não é recomendável também gradear. Porque se a seringueira tiver nematóide e você é gradeando, você acaba disseminando nematóide. Quando você gradeia também você corta a raiz da planta e aí você facilita a entrada do nematóide. Fazer uma cena muito bem feita em volta do seringal e ficar atento nessa época do ano com relação a qualquer início de incêndio, fazer o controle. Os seringais triplicaram na região de Barretos nos últimos 20 anos. As margens das estradas, eles dividem espaço com a cana, somando 4 milhões e 200 mil pés em 18 municípios do nordeste do estado de São Paulo. A seringueira continua em expansão, continua crescendo e a gente calcula em torno de 8% ao ano. Nesses últimos anos, esse crescimento foi até maior, porque com a crise da laranja, a seringueira também entrou em pomares que foram erradicadas. A família de Glaucio segue à risca todas as orientações para a produção de mudas. No início, a atividade era destinada à produção de laranja. Hoje, as seringueiras vêm ganhando espaço. Começamos com laranja há 20 anos atrás, formando muda de laranja, e agora mudamos para seringueira. O negócio vem dando tão certo na família que seu agenor, além de produzir mudas, pretende plantar seringueiras no sítio, já que a laranja não está valorizada no mercado. Se Deus quiser, nós vamos plantar. Começar uns 5 mil pés. Ela vai tomar um pouco da terra da cana também. Está valendo a pena. É a pena. Está valendo. É a pena. É a pena. É a pena. É a pena.